Falar de algo bem gostoso. Quem não gosta daquele biscoito de polvilho frito, bem quentinho, feito na hora e com gostinho de casa de vó? Pois é, o repórter Marcos Gouveia fez uma reportagem de dar água na boca que atrai muitos visitantes lá na Feira do Cerrado. Essa esquininha aqui na Feira do Cerrado, que acontece aos domingos, é uma das mais movimentadas. É a barraca da Dona Maria Bel e a grande atração é o famoso biscoito frito. Tem de sal, de doce, receita especial desenvolvida e aprimorada há mais de 50 anos pela Dona Maria Bel. E a cada dia de feira, ela vende em média, olha só, 500 biscoitos. Esse biscoito é a tradição do Cerrado Goiano. Eu o conhecia desde criança e teve a questão da minha curiosidade. Aí, com o passar do tempo, eu fui melhorando a receita, aprimorando a receita e usando 100 produtos de primeiríssima qualidade. A massa fresquinha é feita na sexta ou no sábado e vem pronta nestes saquinhos que são vendidos para quem quer fazer o biscoito em casa. Aí é cortar a massa, fazer os rolinhos e pôr para fritar. Passado um tempinho, ó, baciada de biscoito quentinho chegando. E qual é o segredo desse maravilhoso quetute goiano? Eu fiquei cinco anos me queimando, alterando aqui, alterando ali, mudando aqui, mudando ali, para ficar de jeito. A pelinha sequinha por fora e a capuchinha dentro. Tanto que ele é diferente de qualquer outro biscoito frito que você come na cidade. E a fila ao redor da banca não para nem por um minuto. A Cláudia, por exemplo, é cliente das antigas. Todo domingo, ela está aqui na feira. Hoje nós estamos fazendo o momento tudo pronto, tudo rápido. Aqui não, você vê ela fazendo, você vê ela fazendo café ao ar livre. Gente, isso é muito diferente. A Daniela e o Emerson vieram pela primeira vez na Feira do Cerrado, especialmente para conhecer o biscoito frito. Fiquei conhecido através de uma pesquisa, vim para comprovar e adorei. Uma delícia, realmente, pode vir e conferir, que é muito bom mesmo. Minha vovó fazia uma delícia esse aqui, como diz, é legal, bem parecido. E eu sou um fã de carteirinha aqui da Feira do Cerrado e vim aqui, é tradição parar aqui na barraquinha da Dona Bel. Então vamos lá comer o biscoito frito, quentinho, pessoal. Então não tem como parar aqui na Feira do Cerrado e não experimentar, viu, então dá licença.